Música Diante do seu trono Posso ver o serafins Adorando ao pordeiro O louvor que não tem fim Agora encheu a terra Fez o inferno estremecer Pois o santo de Israel Sobre o trono eu posso ver Os zumbais das portas tremem Diante da glória de Deus A fumaça encheu a casa E o alicerce se moveu Ai de mim pois sou impuro E os meus olhos viram o rei Ele é o senhor dos senhores Ele tem todo o poder Eu posso ver o rei Eu posso ver o rei Sobre o trono acertado Eu posso ver o rei dos reis Eu posso ver o rei Eu posso ver o rei Sobre o trono acertado Eu posso ver o rei 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 Sobre o trono acertado Eu posso ver o rei Sobre o trono acertado Eu posso ver o rei No ano em que morreu O rei dos filhos Eu vi ao senhor Acertado sobre o alto e suplenador E os serapês estavam acima E clamavam Santo, santo, santo O senhor dos exércitos Então os umbrais das portas se moveram E a casa se mexeu Mas Disse eu Ai de mim que vou perecendo Porque sou um homem de largos e muros E habito no meio de um povo de muros e muros Mas os meus olhos viram o rei O senhor dos exércitos Quando esse aviso voou até mim Com uma braça bíblia em suas mãos Tocou a minha boca dizendo A tua iniquidade foi tirada E purificado o meu pecado Então Ouvi a grande voz do senhor que dizia A quem enviarei Quem há de ir por nós Eu pude ver o rei Eu pude ver o rei Envia-me, ó meu senhor Envia-me, ó meu senhor Envia-me, pois eu brilhei Eu pude ver o rei Eu pude ver o rei Agora estou purificado Tua vontade eu farei Eu pude ver o rei Eu pude ver o rei Envia-me, ó meu senhor Envia-me, ó meu senhor Envia-me, pois eu brilhei Eu pude ver o rei Eu pude ver o rei Agora estou purificado Tua vontade eu farei Eu pude ver o rei E aí E aí A quem enviou-me, ó meu senhor Eu pude ver o rei Pude ver o rei E aí Obrigado.